Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Agora, falar sobre Adriano Mendes e sobre essa reunião que aconteceu entre o Júlio Brandes e o Jorge Salgado. Nessa última semana, o canal Na Torcida Vascaína, do meu grande amigo Léo Lacerda, ele trouxe um vídeo já falando sobre isso, explicando, se vocês quiserem, vai lá dar uma olhada, foi um furo de reportagem, ele já trouxe essa matéria antes de muitas pessoas, e eu estou trazendo ela hoje de uma maneira diferente. O Léo falou sobre uma reunião que houve essa semana, e hoje o Sport News Mundo, um portal de notícias, revelou que de fato houve essa reunião entre o Júlio Brandes e o Jorge Salgado. Além dos dois, também participou dessa mesma reunião o Nelson Sendas. O Nelson Sendas iria ser o vice-presidente do Júlio Brandes lá na campanha de 2017, quando o Júlio entrou contra o Alexandre Campelo na fase final das eleições do Vasco. Naquele período, o Júlio Brandes acabou não vencendo, o Campelo venceu aquela campanha, e o Nelson Sendas acabou, no final de tudo, fechando com o mesmo durante o processo eleitoral. Mas agora ele já está novamente aí ao lado do Júlio Brandes na chapa Sempre Vasco, e os três participaram dessa reunião. O Nelson Sendas é um empresário muito renomado no mercado brasileiro, e estaria junto com eles, tendo o foco principal de buscar dinheiro, grana, soluções financeiras para o Vasco nessa temporada de 2022. Esse foi o grande motivo dessa reunião que ocorreu durante essa última semana. Apresentar ideias para a atual diretoria do Vasco, lembrando que o Júlio Brandes tem membros na cadeira do Conselho Deliberativo, e o objetivo é esse, tentar apresentar algumas soluções na situação financeira muito complicada que o Vasco vive e viveu nessa última temporada de 2021. O objetivo é que o Vasco monte, com a ajuda desses dois, um elenco forte para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse foi, de fato, o assunto principal. Mas, além desses, outro assunto acabou acontecendo por fora. Acabou sendo envolvido durante a reunião que ocorreu entre esses três personagens políticos do Gigante da Colina. O outro tópico também muito importante foi Adriano Mendes. O Adriano Mendes, o atual VP de Finanças e Estratégia do Vasco da Gama, que está no clube desde a gestão Alexandre Campelo, e vem, de fato, fazendo um péssimo trabalho. É um dos piores VPs de Finanças da história do Vasco. Isso é o que, de fato, tem sido mostrado para nós. Um VP que não consegue montar um elenco forte há anos, um VP que já está há anos também dentro do Vasco, e até o momento não conseguiu sanar essas dívidas, essa situação financeira péssima que o Vasco vive há anos, devido não ao mesmo, mas o mesmo tem, de certa forma, a culpa nessa situação que o nosso clube está hoje em dia. E foi pedido durante a reunião, por, inclusive, o próprio Júlio Brandt, devido a todas essas críticas que vêm acontecendo por parte tanto da torcida quanto também por grupos de conselheiros do Vasco, a saída do Adriano Mendes. O Adriano Mendes, há alguns dias atrás, naquela reunião que teve na Vasco TV do Conselho Deliberativo, onde foi apresentado o orçamento do clube para 2022, errou, pois o orçamento que deveria ser apresentado pelo VP de Finanças tiveram erros. E, devido a isso, não conseguiu ter a votação para ver se iria ter o aval ou não desse orçamento para o ano de 2022. Um erro feito pelo próprio Adriano Mendes. Além disso, também, nesses últimos dias, tivemos mais um erro confirmado mesmo, onde o próprio não conseguiu orçar, de uma maneira correta, o planejamento financeiro do futebol feminino, e acabou fazendo com que o final de 2021 acarretasse em dívidas, faltas de uniformes, erros, faltas de alimentações, e diversas outras situações. O que evidencia, mais uma vez, volto a repetir, a bagunça e o despreparo do mesmo à frente da vice-presidência de Finanças do Vasco da Gama. Então, foi cobrado isso. E aí, vamos botar o Adriano Mendes para fora? Não tenho as condições de ele ficar. Foi aí um dos temas dessa reunião. Porém, apesar de tudo, apesar das mais atitudes tomadas pelo VP de Finanças, o posicionamento do Jorge Salgado foi um. Ele se mostrou aberto aos conselhos sugeridos aí para a questão financeira, de ajudar, de trazer soluções, mas com relação ao Adriano Mendes, Jorge Salgado foi direto. A gente não vai tirar ele do cargo da vice-presidência de Finanças. Permanece. O Jorge Salgado bancou o Adriano Mendes para mais esse ano de 2022 e deixou bem claro que não pretende fazer nenhum tipo de mudanças nos cargos de VPs. No caso, Vitor Roma, que é o VP de Marketing, o Adriano Mendes, que é o VP de Finanças, e os outros VPs que atuam dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Nesse momento, o Jorge Salgado deixou bem claro nessa reunião que não ocorrerá mudanças dentro do clube. Inclusive, o mesmo elogiou o Adriano Mendes durante a reunião que aconteceu. Então, deve estar vendo outro Vasco que o gente, que eu, você, nós torcedores estamos vendo, pois de fato nenhum de nós tem motivo para elogiar o Adriano Mendes nessa última temporada com o Jorge Salgado e nas outras também com o ex-presidente Alexandre Campino. A situação está difícil, mas apesar de tudo, querendo ou não querendo, o Adriano Mendes permanecerá no cargo de VP de Finanças do Vasco da Gama. Deixe aí a sua opinião sobre o que você achou dessa atitude do presidente Jorge Salgado. É claro, eu me despeço por aqui. Terminem com o vídeo dele. Se você curtiu, deixem o seu like. Aqui embaixo também o seu comentário sobre o que você achou da saída do Caio Lopes, possível chegada do Lucas Oliveira e o que você achou desse vídeo. Um grande abraço a todos. Deixem o seu like, se inscrevam no canal para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. E fiquem aí com o vídeo do Zé Ricardo falando sobre o cria das categorias de base do Vasco da Gama. Um grande abraço e vamos que vamos. Saudações, Vasca.